O encontro promovido pelo Grupo de Opaleiros de Pato Branco movimentou a cidade, atraindo visitantes e aficionados da marca no final de semana. Lançado em 1968, foi o primeiro carro de passageiros Chevrolet produzido no Brasil. O Opala se transformou num ícone da indústria automobilística brasileira. O carro saiu de linha em 1992, após 23 anos de produção e quase um milhão de unidades vendidas, entrando seu sucessor, o Ômega, que teve vida bem mais curta. Durante o encontro foram expostos modelos de diversos momentos da história do Opala no Brasil. Hoje, um carro considerado clássico. Aqui nós temos um 1985, este modelo já é um 1977, mas tivemos ainda outros modelos mais antigos que fizeram sucesso no encontro. O último foi em 2019, né? E durante uns 3, 4 meses aí o pessoal trabalhou forte e firme para fazer um evento top. Graças a Deus, tudo colaborou, foi um bom evento, o pessoal gostou, agradou todo mundo. Então, estamos muito contentes com o evento que nós fizemos aí. Quantos membros tem aí o clube hoje? Nós estamos hoje em 17 associados. E aí tem verdadeiras raridades aí no mundo Opala, né? Isso, isso. Por ser um clube de Opaleiros, não quer dizer que seja só Opala, né? Tem o pessoal que tem os Galax, os Fitch, 147, Gol. Mas o nosso foco mesmo, o que a gente gosta é do Opalão, né? O carro saiu de linha, mas não do coração dos brasileiros. Histórias como a do Opaleiro Tony, dono do Opala 6 cilindros, ano 1988 Coupé, que mantém na garagem e não pensa em vender. Esse Opala eu encontrei ele em Tapejara uma vez e me apaixonei já de olhada. Deu uma semana, fui lá, propostei, troquei meu carro de mano com ele e saí andando do Opala. Que carro você tinha? Eu tinha na época uma Fiat Strada. E aí deu certo, começou a história com ele? Deu certo e foram várias histórias, inclusive de viagens, era meu carro de trabalho, meu carro de passeio, era o único carro que eu tive assim durante seis anos. E aí fui andando com ele, fui arrumando o que precisava, enfim, está aí até hoje comigo na família. Daí fui adquirindo outros carros, mas ele continuou. E se alguém chegar e fazer a perguntinha, quer vender? Olha, tudo é negociável nessa vida, né? Mas por enquanto não. O encontro permitiu também ao público apreciar este monstro do piloto, Rinaldo Pena. Este Opala tem o primeiro motor Billet, fabricado no Brasil, em um bloco de alumínio maciço que lhe dão incríveis 2.500 cavalos de potência. Outra curiosidade é que este carro foi preparado em Pato Branco, que tem hoje uma das oficinas mais especializadas do Brasil na preparação de carros de competição. Esta fera atinge mais de 200 km por hora em 4 segundos, destaca o preparador Rafael Escortigana. Este carro foi recordista mundial, virou 4 e 3 nos 201 metros, né? O piloto Reinaldo Pena, ele hoje é um dos favoritos na categoria XTM, né? De quilômetro de arrancada. O carro representa bastante aí nas pistas. Bom, e um carro desse não é para qualquer um, né? Quanto é que vale mais ou menos um carro desse preparado do jeito que ele está aí? Olha, um carro desse hoje, para montar ele, custa mais de um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. Só um pneu dele, uma curiosidade aí, né? Um pneu de competição, o que custa o pneu desse? Hoje mais de 20 mil reais, mais ou menos. Isso aqui realmente é um hobby que não é para qualquer um. É um hobby meio carinho.